E aí, família, mano? Beleza, velho? Quase trazendo mais vídeo pra vocês, galerinha. Família, mais vídeo, porque é esse aqui no canal, mano? Mais vídeo desse Pokétib, né? Que é um dos Pokétibs agora atualmente que tem muita coisa diferente, tá ligado? Eu acho que é o Pokétib mais diferente que tem aí atualmente de outros, beleza? Com vários sisteminhas bem interessantes, né? No caso, hoje eu vou mostrar pra vocês, eu vou conhecer com vocês, tá? Eu não sei ainda como funciona lá, que são as rotas especiais, mano. São essas que estão ao lado das rotas, né? No caso, nós vamos dar uma conhecida nessa Survival Arena aqui, ver mais ou menos como funciona. Pra você entrar lá, você precisa de 30 Poké Coins, level 20 e lá é uma zona sem PVP. Coiaco, como assim 30 Poké Coins? Como você consegue o Poké Coins? Literalmente vendendo as suas coisinhas, né? Os seus loots que você pega, mata nos Pokémons, né? Tá tudo aqui. Você consegue vir aqui ao lado direito, aqui no CP de Safran, né, cara? No único CP do jogo, vem aqui em cima e fala com esse mano aqui de cima, Vende tudo e compra Poké Bolas, aqui esse brother compra Poké Shine, né? Que compra Pokémon normal. Então é basicamente assim que você consegue os Poké Coins. Tem outras duas formas também, galerinha. Uma das formas é você farmar aqui em cima, cara, aqui no Scraft, ó. Acima do CP, beleza? Né? Você tá com a machadada aqui pra ganhar tronco e pode vir também Poké Coins. Aqui você pode tá colocando aqui a sua incrível cuia aqui pra colher algumas coisinhas, né, mano? E de 5 em 5 segundos você vai recebendo algumas coisas, como por exemplo, ó. Acabei de receber aqui essa folha de arbusto, ó. Aí 5 segundos depois eu vou receber mais coisas, ó. Recebi a Apicórnio. Lembrando que também ela poderá vir aqui essas coisas. Pode vir Poké Coins. Aí com o tempo as coisas vão estar sendo lançadas pra cá, né, cara? Vai vir lançando pra cá, né? Eu já guardei tudo aqui, beleza? Cara, deixa eu pegar esses Revive aqui, mano. Foi as coisas que eu nem sei se vocês estão vendo aí, ó. Meu loot daqui. Mas eu vou pegar só esses Revive aqui, essas coisas que talvez eu possa ser necessário pra mim, né? Deixa você acasar aí. Cara, o meu Pitch que eu capturei, galerinha, ele veio bastante forte, mano. Pelo que eu vi aqui, ele veio com Aura Lendária 4, né? Que é uma passiva de dano com Power de 110. Ou seja, ele tá vindo com uma passiva, mano. E ele veio com Hunter nível 7, galerinha. Mano, nível 7, Hunterzinho. Ataque PVE e defesa PVE. Tá mais 50. Ou seja, é um ótimo Pokémon pra PVE, velho. Tá muito quebradinho. Fora que ele tá com Self-Heal, Take-O Agility, Swift, Horned Rill. Vocês viram que também no vídeo passado nós conseguimos ganhar um TM, né, velho? E é aqui em cima, mano. Eu não tava sabendo onde mudava, mas é aqui, galerinha. Do lado de rotas, mano. TM. E tá aqui o TMzinho. Você escolhe onde você quer colocar ele, beleza? Mas como eu já coloquei, ó. Tá aqui, ó. Grass Force é 2, né? Grass Damage, mano. Dá 130% de dano. Não precisa targetar. É em área. Habilidade, ó. 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 Boa, boa. GG, mano. GG. Outra forma também de você ganhar é porque é apostando, cara. Só que muito cuidado, tá ligado? Essas apostas aqui podem, às vezes, lhe enganar, cara. Tá ligado? Vocês tá ligado, mano? Por exemplo, aqui, ó. Quero apostar aqui pelo menos aqui, vai. 12 na Clef, ó. Né, ó. Apostei 12 contra na Clef e daqui a 1 minuto vai tá rolando ali, velho. Né, mano? O Polo Egg simplesmente pode me dar um AD ganho e eu morrer, velho. É muito difícil e estranho, né? Essas apostas. Mas se você acertar, você ganha o dobro, cara. É a Blaze aqui, tá, mano? É a Blaze. A Blaze. Patrocinador oficial do canal. Não é... Galerinha, vamos começar o vídeo. Já começamos, né? Mas já dei umas informações básicas a vocês, tá? Não é extinção de linguiça, não. Isso aqui, mano, é só pra vocês entenderem mais ou menos como funcionam algumas coisitas, beleza, no game, né? Então nós vamos mostrar as outras especiais. Por favor, deixa o seu like, compartilha, comenta. Mano, chama a galera pra jogar por QS. Que game bom, cara. Só não tem o mobile, né, mano? Só peca não tem o mobile. Mas, né, o game é muito gostosinho mesmo. Talvez quando o dia lance uma web, você já vai estar bem afiado assistindo os vídeos do Goiaquinho. Obrigado pelos 9 mil inscritos que vem os 10 mil, cara. Vamos ver agora quem é que vai ganhar aqui rapidinho, velho. Olha isso, galera. Olha aí, olha aí, ó. Minha Clefa Sim Man pode dar um murro no Polo Egg e ele ia ganhar. E o Polo Egg pode dar um aguinha nela e eu perder. Ó, ó. Eita! Peia insana, tá? A Peia tá insana. Clefa, Clefa, mano. Ah, errou o bagulho do Sing. Meu Deus do céu, tá vendo, mano? Tá vendo? Olha isso. Olha a minha Clefa, cara. Ela não fez nada, mano. Ah, é pra lá, mano. Jogo mentiroso. Então vamos lá, vamos pras rotas especiais, cara. Vamos conhecer essa Survival Arena aqui. Ó o shopping da Survival Arena. Mentira. Vamos lá, entrar. Quero entrar, sim. Como é que funciona aqui, cara? Eita, eu acho que é mais pra farmácia, eu não me engano. Deixa eu botar uma chanipid aqui, mano. Vem, brota, Nazária. Cadê minha passiva? Ui! Brota, Nazária. Bata em tudo aqui, vem. Meu Deus! O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Cadê minha passão? Minha passão. Revive. Ah, só em revive. Cara, meu pokémon é muito forte, tá? A passiva dele é muito quebrada. Mas eu não posso simplesmente bater em tudo, mano. Cara, aqui é conhecido como uma... Nossa senhora, essa minha passiva é muito quebrada, velho. Na moral. Na moral, que passiva. Nossa, isso aqui, isso aqui. Eu não consegui com outro pokémon, tá? Provavelmente com outro pokémon aqui eu não conseguiria fazer nada. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu loot, mano. Deixa eu ver se é realmente uma área de farm. Não sei realmente como funciona isso. Olha, é uma área de up também. Ó, tem togepi aqui, velho, também, ó. Ó. É uma área de farm, galera. Uma área de farm e up aqui, mano. É muito bom pra você upar e farmar. Porque não para de nascer pokémons. Lembrando que são pokémons mais fracos, né? Pokémons em nível 1. E como vocês estão vendo... Meu Deus do céu, revive. Ah, vai, meu querido, vai. Eu tô fazendo loucura, obviamente, cara. Eu tô fazendo muita loucura. Tava batendo em tudo o bicho assim. Mas é bom aqui que meu bid já tá em nível 23, velho. Que é muito bom pra o pá. Tá louco? Vai, cara. Eu estou passiva. Passiva que é boa, mano. E ele dá mais dano também, cara. Eu acho que foi a melhor... Mano, esse bicho aqui é que eu não consigo matar, eu acho. Matei. Melhor coisa que eu podia ter feito, mano. É ter capturado esse bid aí aqui, mano. O bicho é literalmente quebrado, mano. Aí. Passivazinha pra lá, passivazinha pra cá. Tome no Venonate. Venonate nem queria bater em mim e levou, ó. E o drop vai indo, mano. O drop vai indo, ó. Ó, eu dropei cor de pesca aqui, como vocês estão vendo. Provavelmente depois eu vou ter que começar a utilizar, né? Porque o ADM disse que tem três diferentes tipos de pesca aqui no jogo, mano. Né? Isso realmente parece ser bem interessante. Cara, eu gostei disso daqui, mano. Velho, olha isso. Olha o jogo, tá ligado? Realmente é um game muito diferente, assim, pô, incrível. Aqui faz valer a pena os seus 30 Poké Coins que você gastou, tá ligado? Eu cheguei com o meu P.D. aqui em nível 15, se eu não me engano. Não era nem nível 20, mano. Já tá nível 32, tá ligado? Aí quando você mata tudo, nasce mais Pokémon diferente. Eita desgraça. Calma aí, né? Calma aí, calma aí. Peraí, tio. Vai. Ah, mas os Pokémons parecem que não me batem, mano. Só batem no meu Pokémon os bichos. Passiva, passiva, passiva com os bichos ao meu redor. Passiva. Boa, linda, meu querido. Linda, meu querido. Olha aí, drampanacinha de stone, ó. Vai, pega. Pega. Tá muito da hora, cara. É muito da hora isso daqui, velho. Ô, parabéns demais. Eu acho que foi um dos games... Nossa, cara. Esse game é diferente, cara. É um game diferente, mas tão bom, tá ligado? Né? Ai, coiato. Você não faz quase nada, mano. Cara, mas... É, cara. Às vezes, na simplicidade do game é que está a qualidade do game, tá ligado? Porque esse é um game simples, mas é tão bom, mano. Tão bom. Sistemas bons. Né? E é como eu falei no início do vídeo, que muita gente... O que muita gente diz também. O game só peca e não tem o mobile, né? Mas não tem muito o que fazer, cara. Infelizmente. Né? É do game. Revive. Ele volta e depois não. Aí você zera os bichos aqui, né? Você zera os bichos aqui. Caraca, eu não entendi nada, mas zerei. Ó, vai zerar de novo aqui os coitados. Cadê a passiva? Ativou a passiva, ó. Tome. Velho, será que eu consegui? Ontem até abre aqui. Lembrando que dá pra você tentar capturar os bichos, tá, galerinha? Né? Você consegue também vender nos bichos, mano. Farmar vendendo eles. E se abre aqui? Tome. Como é que eu faço pra evoluir meu shiny pity pra shiny pity outro? Dá um Pokédex nele aqui pra me ver, né? Vai o que é que fala aqui? Vai que eu preciso de alguma coisa lá, alguma coisa... Ai, mano. Ele bate em mim sim, tá? O Spearman, que isso que não bate aí, tá... Mentindo, mentindo. Os bichos batem em mim. Em mim sim. Pera aí, deixa eu ver aqui meu shiny pity. Evolução. Ele precisa ter level 20. 10 é a stone. E 10 é a shine stone, mano. A shine stone eu não sei como consegue, tá ligado? Mas a rearte eu acho que eu consigo. Já tem uma aqui, no caso. Pra dropar, né? Dos bichos. Aí eu vou limpar tudo aqui, mano. Como vocês vão ver agora. Limpe. Deu clean. Alguns batem em mim, como vocês estão vendo, ó. Revive. Ele tá lá ainda, ele tá lá ainda. Tá lá ainda, ele tá vivo. Revive. Bate, bate nesses bichos tudo aí. Vai, vai, vai. Usa a tua habilidade. Caraca, mano. Muito da hora, tá? Eu queria muito entrar em outra, mas... Pô, não. Tô tentando fazer valer a pena isso daqui, mano. Deixa eu só matar esses bichos aqui. Ativar passivo de novo. Vou pedir que vai morrer de novo já, já. Né? Deixa eu ver aqui como é que o meu shiny squirtle, mano. Deixa eu dar uma olhada como é que o meu shiny squirtle. Deixa eu ver aqui como é que o meu shiny squirtle aqui. Ó, é bem mais difícil, tá, galerinha? Realmente, aqui só vai valer a pena, mano, se você... Ahn... Vai, cara, sai. Se você realmente tiver um pokémon bem mais forte, tipo algum passivo, tipo o meu PJ, tá ligado? Mas o bom daqui é que você consegue o paus pokémon de boa. Ó. Porque o que tá me salvando é essa passiva do PJ, porque ele é igual o... O squirtle, fala a verdade. Ó, o que tá me salvando é essa passiva dele, mano. Nada mais. Nível 38 já. O meu nível já tá 44. Eu pei muito. Cara, o sisteminha... Mano, eu tô literalmente mostrando só esse sistema pra vocês nesse vídeo, né? Já tá com mais 10 minutos. Eu fazendo só isso pra vocês. Mas é porque é muito da hora, velho. É muito viciante isso daqui. Por mim, eu ficava aqui pra sempre, cara. Tá ligado? Ficava aqui o pano muito, ó. Forever, mano. O drop tá indo ali, o drop, ó. Vai me bater, mano? Caraca, tá me espancando mesmo, irmão. Tá louco? Já começa a nascer mais bicho. Olha isso, mano. Aí, ó. Revive. Tome. Mata esse bicho tudo aí. Mata esse bicho tudo aí. Vai! Vai, meu querido! Cadê essa habilidade? Morreu de novo! Ai, ai! Ai, corno, manso. Pô, mas às vezes a passiva sai. Às vezes a passiva não sai. Nível 40 já me opide, mano. Vai ficar. Pera, pera, família. Pera, família do WhatsApp. Fica naquele Dudu ali. Fica naquele Dudu, ó. Quem tiver aqui ao redor vai tomar passiva. Tome, tomou. Ih! Aí, dropou mais coisa, mano. Tamo dropando muita coisa mesmo, velho. Green Applebytes. Né, galera? Então, aqui é um ponto realmente pra você farmar muito. Beleza? Dropar stones, cara. É, olha isso. Eu tô dropando muita coisa mesmo. Né? E pra upar, mano. Nível 40 eu coloquei meu PJ. Como vocês viram, eu não pulei nenhuma única vez, cara. Eu não pulei esse vídeo nenhuma única vez. Foi um vídeo direto. Tá ligado? Então, é um up muito rápido do seu Pokémon. Você pode deixar seu Pokémon realmente bem forte. Coisas rapidinhas e, além do mais, farmar bastante, cara. Mano, deixa eu... Deixa eu dar um TP aqui pra outra rota especial. Vamos aqui pra level 2. Entrar. Ah, eu não tenho level 40 mais. Ah, eu tenho sim, pera. Primeiro eu tenho que sair daqui. Vamos ser do Pokémon, né? Vamos sair dela. Agora vamos lá. Rotas especiais, mano. Arena 2 entrar. Seu level é muito baixo? Não, tá dizendo que eu levo 40 mais, mano. Não é? Oh, eu vou levar 46. 60 Pokécon eu tenho. Não, será que bugou? Deixa eu deslogar e deslogar aqui de novo, mano. Acho que bugou. Pera aí, porque eu tava upando o... Cadê meu inventário agora? Cadê meu inventário? Mano, é porque é muita cor aqui também. Ah, pronto. Achei, achei, achei. Eu vou ficar só com o Potion. Quero de poção. Eu quero de... Não, de Pokémon não precisa. Acho que só esse, né, mano? De Pokébola. Pronto. Esses três tá bom. Vamos ver agora se dá pra mim ir pra lá. Olha, mano. Esse aqui eu levo 40, mas não tá deixando eu entrar não, ó. Tá bom, então. Sei lá, né? Mas, galerinha, sistema muito massa. Ah, esses das rotas especiais. Tem outras coisas aqui nas rotas especiais também, como Pokémon Park, Safari Zone. Tem a zona de pesca, que sem PVP, vai ver se de VIP. Né, ó. Eu levo o uso das coisas, das outras coisas que eu vou pra entrar, mano. Coisa de louco, tá ligado? Tem a Fazenda, que é 60 a mais, só que é PVP, mano. Cuidado. O Safari também é PVP, tá? Só o Poké Park não é, mano. Vamos dar entrada nesse Poké Park aqui. Ah, tá fechado. Acho que abre de vez quando, né? Tem as lojinhas offline dos mano aqui também. Os caras vendem algumas coisinhas. Né? E o nosso loot, mano. Aí, loot. Tínhamos muita coisa mesmo. Podemos simplesmente vir aqui, ó. Vou ensinar a logar a vocês, né, velho? Caso você esteja perdido. Olha o cara com Mewtwo, mano. O cara de Mewtwo. Você fala com o Marcos aqui, tá, galera? Com o Marcos. Vem aqui em Cell Loots. Cell Adependent, mano. Seis o Adependent, no caso, é um Poké Coin. Aí, a cada 20 o Adegin também é um Poké Coin. Ou seja, a cada 100 o Adegin você consegue 5 Poké Coins. Red Apple, a cada 20 também é um Poké Coin. Cada Stone aqui é 25 Poké Coins, tá? Como vocês estão vendo, ó. A cada uma. E é isso, cara. Você vai vendendo as suas coisas. Por exemplo, Strange Flower aqui é uma. Né? O Borofoz a cada 20 também é uma. O Firth a cada 6 é um também. Você vai vendendo as suas coisinhas, mano. A cada 6 também. Lembrando que as outras coisas que você não conseguiu vender não é porque você não atingiu a quantidade máxima para vender, né, cara? No caso, a quantidade mínima para você vender cada um, beleza? Cara, mas é bem da hora mesmo esse sistema de rotas, né? Eu botei meu PID aqui nível 40, cara. 40. Agora eu tenho que saber como consegue achar em Stone e mais reage, né, cara? Cara, tá muito da hora, né, descobrindo esse joguinho aqui. Falar a verdade. Se vocês quiserem mais vídeos, lembrando, comentem bastante aí embaixo. E é isso, cara. Com isso, eu vou estar encerrando esse vídeo aqui. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Tamo junto, não se esquece de comentar, compartilhar e chamar a galera para jogar também. Porque é essência. Beleza, galerinha? Um abraço a vocês, um falou e um valeu. Ué! Tchau, tchau. Obrigado.